Cada um de vocês, pense em uma palavra que define esse time. Pensem aí, num adjetivo, numa qualidade, uma palavra pra definir esse time. Agora eu quero ouvir. União! Excelência! Superação! Todas as palavras que vocês falaram, são palavras que definem esse time. Superação, força, vitória, família, tudo isso define. Mas existe uma palavra, uma palavra que define verdadeiramente esse time, que é a palavra que eu quero que vocês se agarrem e a palavra que vocês tenham prazer em falar, que é campeão. Campeão. A palavra que define esse time é campeão. Eu quero que vocês encham o peito pra falar campeão. Quando eu perguntar pra vocês, a qualquer momento, esse time é o quê? Eu quero ouvir todo mundo respondendo junto campeão. Porque eu não quero que ninguém tenha dúvidas em relação ao que esse time é. Eu quero ver se vocês entenderam. Esse time é o quê? Campeão! Rapaziada, esse é o espírito. Porque hoje quando vocês entrarem lá dentro, vocês são o time acertemido. Ao contrário do que estão dizendo por aí, o time mais foda desse campeonato é esse time aqui. Nós jogamos duas vezes contra esse adversário, com os mesmos jogadores. E nas duas vezes nós ganhamos. Então por que estão dizendo que eles são os favoritos? Eu quando olho pra esse time e olho pra aquele time, eu quero estar desse lado. Porque esse time é o quê? Campeão! Rapaziada, se comparar a placar, isso não é comparação de futebol americano. Nós enfrentamos três adversários que eles também enfrentaram. Corinthians, eles meteram o Mercy Rulli. Nós também metemos. Brad Edwards, eles meteram o Mercy Rulli. Nós também metemos. Paraná HP, eles ganharam por duas forças. Nós também ganhamos. Agora comparam a Vasco com o T-Rex. Eu não troco o meu QB pelo deles por nada. Eu não troco o meu running back pelo deles por nada. Eu não troco meus recícitos pelo deles. Eu não troco os meus safeties, que são os melhores do Brasil. Eu não troco a minha DL. Eu olho pro meu elenco e eu vejo o elenco que vai sair vitorioso hoje aqui. Porque esse time é o quê? Campeão! Mais do que jogadores, eu tenho homens nesse elenco. Eu tenho guerreiros, eu tenho batalhadores. Eu tenho pessoas que acordam de manhã cedo pra trabalhar. Pra botar dinheiro pra botar comida em casa. Que tem filho, que mora longe pra caralho. Que pega estrada. Que pega três horas de estrada de noite. Que chega em casa às três da manhã pra treinar. Eu tenho guerreiros que perdem familiares na mesma semana do jogo e viajam. Eu tenho guerreiros que perderam o pai no dia de jogo e enfrentaram 22 horas de viagem. Esse time é um time que tem homens. Quando você tem guerreiros do seu lado como esses, mais do que atleta. Quando vocês tem homens, você entra nesse campo sabendo que vai sair pra vitória. Porque esse time é o quê? É campeão! Rapaziada, no esporte e na vida, não ganha quem quer. Ganha quem merece. Não basta sonhar, tem que realizar. No esporte e na vida, os grandes momentos são feitos por grandes homens. Mais do que por grandes atletas. E aqui eu tenho grandes homens. Eu olho nos olhos de cada um de vocês e eu vejo vitoriosos. Eu vejo pessoas que enfrentaram lesões e voltaram. A vida pode tentar derrubar qualquer um de vocês. Mas todos vocês se levantam, dão uma volta por cima e voltam pro campo. Então quando vocês entrarem hoje lá dentro, olhem pro lado. Olhem no olho de quem tá do lado de vocês, como eu tô fazendo agora. E vejam um time que não vai sair daqui com outro resultado. Que não seja o título. Eu tenho essa certeza. E vocês também têm. Porque esse time é o quê? Campeão! Esse time é o quê? Campeão! A turma é boa, é mesmo da fuzaca. Vasco, Vasco, patriota!